Só que os jacarés também estão bem mais perto. Eles ficam assim, escondidos no meio das plantas, esperando que algum animal se distraia. Ficam por ali, parados, esperando o momento do bote. Você vai ver como um bicho deste tamanho consegue ser rápido. Este bebê jaburu caiu da árvore. E tenta descobrir que estranho mundo é este, o mundo do chão. Esta é uma ave que ainda não aprendeu a voar. Não sabe ainda que o perigo está ali, a menos de um metro de distância. Quando sente que alguma coisa se mexe, tenta fugir, mas não sabe direito para onde. É uma briga desigual. Para o jacaré, foi fácil conseguir o momento. Javier Demieta, a equipe do comandante Cousteau, vê outro pequeno jaburu no chão. É fácil adivinhar o que pode acontecer com ele. Se chegar muito perto, não escapa do bote do jacaré. E vai chegando perto. Cada vez mais perto. Mas, de repente, a ave corre e consegue driblar o jacaré. Javier, então, resolve interferir nesta lei da natureza, onde o mais forte devora o mais fraco. Sabe que o bebê jaburu dificilmente escaparia duas vezes. Por isso, ele apanha a ave e, com cuidado, os jacarés continuam por ali, leva o bebê jaburu para o alto da árvore. Quando cai a noite sobre o Pantanal, mudam as regras do jogo. A equipe enviada pelo comandante Cousteau vai ver como o jacaré, que é o grande caçador durante o dia, vira a grande caça durante a noite. As autoridades brasileiras disseram para a equipe que, a cada ano que passa, meio milhão de animais são mortos ilegalmente no Pantanal. Na maioria, jacarés. A pele dos jacarés pequenos é um verdadeiro tesouro para os traficantes. Os jacarés se escondem na vegetação, mas são caçados de um jeito que não deixa saída. O caçador procura, com a lanterna, o brilho dos olhos no meio das folhas. Um tiro só, que tem de ser bem no olho. Assim, o caçador mata o jacaré. Esta caçada cruel e ilegal exige pouco do caçador. Uma lanterna, uma espingarda calibre .22, um facão, um pequeno arpão. Quando é ferido, o jacaré tenta mergulhar, mas é içado para a canoa. Um corte de facão termina com o animal. Alípio, o caçador, encara tudo isso com frieza. Alípio, o que vai acontecer se um dia um jacaré acabar aqui no Pantanal? Jacaré aqui no Pantanal não acaba nunca. Se acabar um dia, eu paro de caçar. Cada pele dá ao caçador pouco mais de 5 mil cruzeiros. Duas tiras de pele fazem um pé de sapato. Um par de sapatos significa dois jacarés. Os caçadores só cortam as tiras das laterais do corpo. Numa noite, Alípio caçou 26 jacarés. Depois que ele tira o couro que interessa, o resto do animal não serve mais para ele. Vai para as águas virar comida de pirâmide. A seguir, o comandante Jacques Cousteau vai ver o violento encontro das águas do Amazonas com as águas do Oceano Atlântico, a pororoca. Depois, tem o primeiro encontro com um dos mais belos animais da Amazônia, o boto corde rosa. O calipso está a uns 20 quilômetros do litoral, perto do lugar onde o Amazonas morre no Oceano Atlântico. O comandante Jacques Cousteau vai sair no pequeno helicóptero que faz parte do equipamento do calipso para ver de perto um dos mais belos fenômenos do planeta, a pororoca. O encontro violento das águas. Emporradas pela força das marés, enormes ondas do mar entram pelo rio. Normalmente, o Amazonas despeja neste ponto do mar milhões de litros d'água por minuto. Mas quando acontece a pororoca, a situação muda. É o mar com a mais forte das marés que entra pelo rio. A pororoca dura várias horas. Enquanto ela dura, as águas do mar e do rio se enfrentam com uma violência que não respeita nada. A pororoca mexe 5 bilhões de toneladas de água. Quando ela chega a atingir margens do rio, cobertas pela espessa floresta, a gente pode sentir melhor a força da pororoca. Ela chega a modificar a geografia, devorando barrancos, derrubando árvores. Mas se este é o encontro violento entre as águas, a quilômetros dali, outro encontro acontece de maneira muito mais suave. É onde o negro e o solimões se juntam para formar o Amazonas. O comandante Custod fica surpreso ao ver que são dois tipos diferentes de água. O solimões, cor de café com leite. E o rio negro, de águas escuras, mas transparentes. As águas se juntam sem se misturar. Um pesquisador, Phil Duncan, conversa com a equipe. Ele explica que o Amazonas passa a ter, durante muitos quilômetros, dois tipos de água. São como dois mares que custam a virar um só. Durante quase 100 quilômetros, é fácil perceber que águas eram dos solimões e que águas vieram trazidas pelo rio negro. O comandante Custod manda uma das lanchas velozes que acompanham o calypso para ver de perto como é a união dessas águas. Lá embaixo, algas, minerais, diferentes tipos de terra dos leitos e das margens se misturam. A natureza combina seus elementos e cria um novo universo. Os mergulhadores da equipe entram nesse mundo novo. Luzes e cores se tocam, dançam juntas, mas não se misturam. É o mesmo rio com águas diferentes. Os peixes percebem que alguma coisa mudou. É como se eles custassem entender que os dois mundos de onde eles vieram vão virar um mundo só, um mundo chamado Rio Amazonas. Na Amazônia, existe mais variedade de peixes do que no Oceano Atlântico e acontecem fenômenos curiosos como este que vocês vão ver agora. De repente, é como se o calypso entrasse numa grande festa de peixes, a Piracema. Quando as águas começam a baixar depois das cheias, grandes cardumes nadam contra a corrente, buscando um bom lugar para desovar. Nesse enorme esforço, muitas vezes os peixes simplesmente voam por cima da superfície. Para as aves pescadoras, esses saltos fazem com que a comida chegue mais fácil. A equipe com pequenas lanchas entra no meio da Piracema. É um espetáculo inesperado. Ninguém consegue contar quantos peixes saltam para dentro do barco. A Piracema se estende por quilômetros e quilômetros. A Piracema se estende por quilômetros e quilômetros.